E aí família, aparecendo por aqui pra ver já bom dia, agora a gente tá aparecendo nas horas mais aleatórias, né, tipo, é, estamos adaptando ainda essa nova rotina que o Lorenzo tá trazendo pra gente, então é mais difícil, né, aparecer a todo momento ontem a gente, é, ficou fora, eu tava com o suato descarregado, a gente levou ele no médio, mas tá tudo bem e já começando mais um dia, hoje tem uma coisa bem legal que a gente vai fazer o mozão tá ali dando uma amarela agora, ele acorda sempre duas vezes na madrugada que a gente dá uma amarela, tem que trocar e eu vou tentar gravar, né, algumas coisas também, postar aqui no Insta porque, talvez eu carreguei o celular, né, eu não vou sair sem o celular, que ontem eu saí com ele com 3% de bateria eu já tô aqui arrumando o vídeo de hoje quer dizer, tô vendo miniatura, né, já arrumei, já coloquei no YouTube agora vou fazer a capa, né, fazer a capa aqui e 4h30 daqui a pouco agora o Lorenzo arrota e aí a gente coloca ele pra dormir e aí a gente cochila mais um pouquinho, né, ele vai ter que acordar umas 7h30 mais ou menos ele vai ter que acordar mais cedo e... ele vai dar uma cochilada e a gente levanta e aí, amor? Rota, Lorenzo? Esse peito vai virar fora, hein, amor? zoando Rota, goi Doideira, né, amor? Nunca imaginou que ia acordar de madrugada A gente ia acordar de tarde Né, mas nunca acordou no meio da madrugada Tá sendo legal, né, amor? Pitando já bem rápido É uma rotina nova agora Eu já acordo, só que eu acordo assustado às vezes Dá soma, dá soma, né A gente ia dar soma Tá sendo legal, né, mas nunca acordou É uma rotina nova